Profeira mais um modelo, macaquinho jeans com lycra. Observe a gramatura e os detalhes do jeans com lycra, lavagens especiais adquira a partir de 10 peças. Somos do Poliski Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, cropped, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria. Eu vou mostrar para você alguns estilos de saia moda evangélica que você poderá estar adquirindo. Observe. São diversos modelos que com certeza você vai fazer um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade e renda lindíssima com preço de atacado direto do fórum industrial da confecção em Fortaleza, Ceará. Você poderá estar comprando a partir de 10 saias. Compre 10 saias moda evangélica. Eu te envio para qualquer cidade do país pelos correios. Pela Latam Carmo, Pela Golog ou ônibus de excursão. São peças lindíssimas, costura impecável, como você pode estar analisando. Muitas peças já acompanham o cinto. Você poderá comprar a parte de 10 peças no atacado com diversos modelos e lavagens nas numerações do 36 ao 44. Para comprar, é simples. Formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp. Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças e, através do seu CEP, adicionará o valor do frete e você será informado do valor total que há a depositar em uma das nossas contas. Após embalar a mercadoria, é gerada a nota fiscal pela CEPAES e você será informado do número de rastreio fornecido pelos correios. E também essas calças que estão na moda com a tirinha de lado. Está muito na moda. Você pode estar comprando agora. Muito top, viu? Do 36 ao 44. Aceitamos PagSeguro, PicPay e Paypal. Inscreva-se no meu canal do Youtube e ative as notificações. Estou terminando de fotografar as blusas correndo a glipi. Olha só os detalhes lindíssimos e as saias sociais em bengalinho. Que já acompanha o cinto. Assim que concluir, eu vou mandar para você as fotografias, ok? Com o vento atacado, você pode ter a certeza de uma boa compra em blusas sociais em tecido plano e saia social em bengalinho. Eu tenho blusa social, calça jeans, shorts jeans, blusas correndo a glipi, saia molda evangélica, saia jeans longa, curta, macaquinho jeans. Eu entrego pelos correios, latam cargo ou onde os discos são. A forma de envio, PAC, demora entre 12 e 15 dias. SEDEX, demora entre 5 a 6 dias. E por ônibus de excursão, demora 5 dias estar na sua cidade. A forma de pagamento é depósito. Eu tenho conta no Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou cartão de crédito através do PicPay, Paypal, PagSeguro, Mercado Pago. Você deposita, envia para mim o comprovante e eu te envio a mercadoria com número de rastreio e nota fiscal anexada a carga. Aonde chega a nossa mercadoria para o mau sucesso? Porque você está comprando mercadoria de qualidade. Pode colocar um lucro acima de 100% que com certeza você vai vender o ano inteiro. Pesquise no Google. Vendo o atacado jeans, você vai ver que há anos estamos no comércio oferecendo mercadoria de qualidade e preço baixo e eficiência na entrega. Visite meu site www.vendaratacado.com.br E se inscreva no meu canal do Youtube. Isso é muito importante para a nossa carceria. E se inscreva no canal do Youtube. 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 E se inscreva no canal do Youtube.